Você não pode fazer com que as pessoas que ganham 5 mil reais paguem imposto de renda enquanto os caras que têm ações da Petrobras recebem 45 bilhões de dividendos sem pagar imposto de renda. Você não pode cobrar 27 ou 15% de um trabalhador que ganha 4 mil reais e deixar os caras que vivem de receberança que não pagam. É apenas uma questão de justiça. O povo trabalhador, proporcionalmente, ele paga mais imposto do que o rico. Então o que nós queremos é que tem que isentar, sabe, aquelas pessoas até 5 mil reais e no futuro isenta mais, porque na minha cabeça a ideia é que salário não é renda. A renda é o cara que vive de especulação. Esse sim deveria pagar imposto de renda. Esse que faz transferência de dinheiro para um parente, ou seja, que paga só 4% de imposto de renda. Às vezes, sim, precisa ser cobrado. Mas o povo trabalhador, o cara trabalha, se mata de trabalhar, chega no final do ano, ele pega a participação no lucro dele, um pouquinho de dinheiro, vai lá, 27% de imposto de renda. E são a maioria, e são eles que sustentam esse país, porque o rico paga, proporcionalmente, menos imposto do que o trabalhador. Não, 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 não.